Capítulo 19 Continuação Um homem sem Deus Já separado do corpo físico, Elvésio relutava em aceitar a ajuda dos socorristas. Era uma cena difícil de se acreditar. Sentado na mátide, com a mão no queixo, Elvésio parecia alheio, como se tivesse sofrido amnésia. Se os familiares desencarnados, também materialistas e orgulhosos, não conseguiam aproximar-se dele. Já era noite na estação da Deus, e uma brisa suave acariciava os nossos rostos. O luar dava aquele jardim de corpos físicos em decomposição, a certeza de que Deus é soberanamente bom e justo. Enquanto estávamos ali, pedi permissão para chegar junto a Elvésio. Olha, Henrico, temos prestado socorro a suicidas, inconscientes ou não, e sempre que nos aproximamos deles, os ajudamos. Com a permissão de Henrico, bem ligeiro, querendo chegar logo, aproximei-me de Elvésio. Só que a brisa deixou de ser brisa. E me vi, num turbilhão, que me apertava o corpo, como se tivesse sendo agarrado por vários laços. No momento, entrei em pânico, mas em seguida me reequilibrei. Me vi livre das vibrações de ódio, desespero e revolta de Elvésio. Procurei o meu grupo, mas não o vi. Era como se aquele lugar, antes beijado pelo luar, tivesse sofrido uma transformação. Ou fomos nós jogados no umbral? Orava com tanta fé a Jesus, buscando seu olhar compassivo e amigo, que vi aparecer ao nosso lado uma irmã de cor bem escura, cabelos brancos, vestida de azul. Ela segurou minha mão e falou Deus lhe pague, Luiz Sérgio, pela ajuda ao Elvésio. Ajuda? Nem cheguei perto dele? Aliás, não sei nem onde estamos. Nem ele eu vejo mais. Minha anha Maria falou Ele não deseja ser socorrido pelos técnicos espirituais. Estamos aqui para levar o irmão Elvésio para um hospital, porque ele sempre foi muito bom para a minha família. Trabalhamos para seus pais. Nós o criamos, ou melhor, ajudamos a senhora Florinda, sua mãe. Fidamos com carinho a sua babá, já velhinha. Elvésio nos deu uma casa e um salário. Quando já doentes, sempre nos visitava e nunca deixou nos faltar nada. Irmã e a anha Maria, ele era caridoso? Não, Luiz. Era até muito injusto com os empregados, mas com esta pele foi muito bondoso. Fazia tudo escondido da mulher, Rafaela. E a irmã, como irá socorrê-lo? Não sei, mas já estamos bem perto dele. Quanto a você, Luiz Sérgio, cerre os olhos e volte para junto dos seus irmãos. Assim fiz, sem me despedir de enhanhar. Minha vontade de juntar meu grupo era bem maior do que praticar atos de boas maneiras. Ao voltar, encontrei-os orando. Enrico nada falou e eu reclamei. Como, Enrico? Vocês me deixaram cair nessa armadilha. Deixamos? O irmão nem esperou as instruções. Achou-se capaz de praticar auxílio sozinho? Desculpe-me. Pensei que fosse fácil. Não é, Luiz. Elvésio não deseja ser ajudado. Depois, a pressa. É como um carro sem freio. Não tem controle. Pressa. É o que tem hoje a juventude. Drogando-se. E por isso tudo perdendo. Principalmente a dignidade. Espero que com o acontecido, o irmão aprenda. A se preparar melhor para prestar auxílio. O que aconteceu? Por que me vi preso? Simplesmente porque a casa mental de Elvésio está repleta de laços ameaçadores. E quando ele sentiu sua presença, foi o que a mente dele projetou, tentando se proteger. Meu Deus, livra-me sempre de todos os males. Onde ele está, que não o vejo? Olhe, bem ali. Elvésio continuava bem junto de nós. Só que desta vez, vimos minha Anha Maria tentando chegar junto a ele. Onde eu estava, Henrico? Pareceu-me um umbral. Você, Luiz, entrou na faixa vibratória de Elvésio. Esse é o mundo onde ele, no momento, se encontra. Henrico, ele está sofrendo muito. Nada podemos fazer. Estávamos orando por Elvésio, quando vimos um grupo de quatro pessoas aproximar-se de uma sepultura. Forraram-na com pano branco. Colocaram bebida, comida, enfim, muitas coisas. Cantaram e fizeram prece. E o vésio, quando viu os encarnados, buscou-os, dizendo Obrigado, estou morrendo de fome. O que vocês trouxeram? Os quatro se assustaram. Ao virem Elvésio, saíram correndo, pedindo ajuda. Um deles caiu em convulsão. Henrico me segurou, julgando, e eu ia correndo em direção a ele, para auxiliá-lo. Mas se parado ali estava, parado fiquei. Depois do que me aconteceu, jamais terei pressa em ajudar alguém. Henrico segurou a fronde do irmão que se debatia, ajudou-o a levantar-se, e o levou até a porta do cemitério. Ele ia andando de olhos fechados, com medo de enxergar Elvésio outra vez. Henrico, ele julgou que fosse um encarnado, pois a vibração de um bom espírito não dá medo, só tranquilidade. Os outros o esperavam no portão, e ele partiu furioso para cima dos companheiros. Por que me deixaram? Um deles respondeu. Você viu aquele morto? Cheirava tão mal. E que mau aspecto? Nem fale. Quero esquecer o que sucedeu aqui. Estou é feliz, pois todos os médios dizem que não tenho medinidade. E hoje o que vi? Dois espíritos. Um morto fresquinho e uma preta velha. Que glória! Eu jamais quero ver outra vez o que vimos hoje, afirmou o terceiro. O que você viu? Primeiro soprou um vento forte. Depois, aquele homem desesperado, louco de fome, apareceu. E uns braços fortes me seguraram. O lugar foi ficando esfumaçado. Aí, uns olhos de fogo me olharam, e o vento me derrubou. Você viu tudo isso? Como nós não vimos? Ouviu, Luiz? Esse é seu coleguinha. Passou pelo mesmo que você. Brincou, Pamela? Por que só ele sentiu o que sentia, Henrico? Esse irmão é um bom médium. Pena que nada faça para elucidar sua alma. Gosta do espiritismo, porém não deseja trabalhar. E os outros? Viram? E de hoje em diante ninguém vai suportá-los. Serão videntes de um espírito só? Não é mesmo? Todos riram. Buscamos Elvécio e vimos que ele, por mais que tentasse comer, não o conseguia. Não sabia como fazê-lo e isso o desesperava. Foi quando uma voz suave lhe chegou aos ouvidos. Elvécinho? Como pode? Como pode? Só Nhanhá me chamava assim, mas ela já morreu. Nisso, ele viu o Nhanhá e ela beijou suas mãos, dizendo, Vim buscá-lo. Para onde você vai me levar? Diga que eu não morri, estou com fome. E por que eu não consigo comer a comida que aqueles homens trouxeram para mim? Primeiro, o irmão não morreu. O irmão está vivo. A morte não existe. Depois, venha comigo e o alimentarei. Essa comida o irmão não pode saborear. Não foi feita para o Senhor. Ela foi preparada para outros irmãozinhos. Nhanhá, pelo amor de Deus, tire-me desse inferno. Irei levá-lo, mas antes vamos orar. Lembra quando orávamos juntos? Ele a abraçou e chorou muito. Faz tanto tempo, por que, minha boa Nhanhá Maria, Deus não manda os sacerdotes contarem o que acontece após a morte? Eles falam o véssio, mas muitos homens ignoram as palavras de Deus. Mas eu sempre compareci a missas festivas. Mas nunca procurou Deus nos seus irmãos. E quando ia assisti-las, nem ouvia o que pregava o sacerdote. Às vezes, esperava acabar o sermão para entrar na igreja. Que religião é a sua, minha Nhanhá Maria? Pertenço à casa de Deus, na qual ninguém briga por religião, em que todos nós somos filhos dele. E o homem vale por aquilo que plantou na terra e no coração das pessoas. Minha Nhanhá Maria saiu, amparando ao véssio. E nós ficamos orando. Fim do capítulo O amor pode ser como o sol Nas trevas de alguém O amor é dar abrigo Se a tempestade vem E quando tudo escuro for E a vida a solidão O amor vai iluminar o coração Amor não Nada a vontade O amor vai iluminar o coração A gente vem O amor vai iluminar o chromosomes A gente vem E aí